É bem raro ver em comunidades ou em grupos de Linux, ou até mesmo usuários, comentando sobre antivírus. Ah, qual antivírus você utiliza aí na sua distribuição? É muito raro se ver alguém falando sobre isso. Eu vou te dar uma resposta bem curta, é porque a gente não precisa de antivírus aqui no Linux e nenhum BSD também. Raras exceções que a gente vai precisar, mas a gente vai abordar mais nesse vídeo aí pra você. Então eu tenho alguns tópicos aqui que eu separei pra falar sobre essa questão de antivírus no Linux. Não é comparativo com Windows, Mac, não é comparativo com nada. Eu só quero falar sobre por que a gente não utiliza antivírus. Primeiro tópico aqui, primeiro ponto. O design do Linux foi pensado em segurança. A gente sabe que Linux tem tudo a ver com Unix. Então lá no Unix eles já pensaram na questão de segurança. Então tudo gira em torno, tudo gira em torno aqui no Linux em permissões. Tudo gira em torno das permissões, tá bom? Então imagine o seguinte, imagine que você pegue um software da internet e vai fazer uma instalação. Uma instalação no Linux, ele vai fazer a instalação lá na raiz do sistema. Esse software vai fazer a instalação lá na raiz do sistema. Então nessa instalação ele vai precisar do quê? De um usuário, do poder de um usuário administrativo do sistema, do root, tá? Pra fazer a instalação. Então quando você for fazer a instalação, você vai precisar usar uma senha, uma autenticação, um tipo de autenticação pra conseguir instalar esse software, tá? Se você não ter senha, por exemplo, seu amiguinho que vai na sua casa vai tentar instalar um pacote, um software aí que tenha, é uma virose, por exemplo. Se ele não tiver a sua senha, ele não vai conseguir instalar, tá? Então o vírus normalmente ele vai infectar onde? Na raiz do sistema. Mas vai precisar do poder administrativo pra conseguir ser bem sucedido, né? Fazer a instalação bem sucedida desse vírus, tá bom? Então, primeiro elo da corrente. Tem que ter poderes administrativos pra fazer uma instalação de um software, tá? Segundo elo, já tem tudo a ver com o primeiro. Precisamos dar permissão de execução pro software. Então imagine o seguinte, você baixa um software lá em Per, em Java, qualquer software aí, você quer fazer, executar esse software, por exemplo, que você baixou. Você vai precisar da permissão de execução, por exemplo. CHMOD 1 mais X, CHMOD mais X, nome do software, pra daí sim conseguir executar o software. Ou clicar com o botão direito em cima do aplicativo e dar lá permissão de execução, tá? Eu não queria falar mais no Windows, por exemplo, no primeiro tópico, a gente só pega e bota executar como, né? Com o direito do mouse, executar como usuário administrativo, né? Então, isso é pouco seguro, tá? Já pro Linux, ele é bem mais seguro por isso, tá? Os nossos pacotes que a gente tem aqui, galera, eles utilizam um conceito diferente, né? Os softwares, tá? Normalmente a distribuição que você tá utilizando aí no momento, um Mint, um Deb, um Slack, um Arch, um Gentoo, um Krux, sei lá, qualquer distribuição aí, um mandiário, você vai ter repositório. O que é um repositório? O repositório nada mais é com aglomerado de softwares, tá? Então tem um monte de software presente aí no repositório da internet, né? Num depósito, por assim dizer. E quando você pega e busca na sua loja de aplicativos ou pelo terminal com o seu gerenciador de pacotes da sua distribuição, ele vai lá nesse repositório oficial, baixa esse software, se houver, e vai fazer a instalação do seu sistema. Esse repositório que inclui normalmente é a distribuição, né? E ele tem todo um conceito de segurança a ser seguido, tá? Então, por isso, tem um monte de autenticação, um monte de verificação, pra daí, assim, esse software chegar a você, tá? Então é bem segura essa parte. Você não precisa ficar caçando na internet softwares pra executar. Você não precisa, tá? Vai estar tudo presente num aglomerado, num repositório, por exemplo. Um outro tópico aqui que eu quero dizer também que é interessante, a gente sabe que o Linux e o BSD são pouco utilizados, é uma fatia muito pequena de usuários que utilizam o Linux ou o BSD como desktop, por exemplo. É muito pouco, né? E o Windows, ele, desde os primórdios aí da nossa computação, né? O Windows é utilizado por usuários finais, tá? Hoje em dia, a gente tem uma fatia muito gigante de usuários de Linux e Mac, por exemplo. Então, pense o seguinte, um hacker, por exemplo, ele vai invadir aonde? Aonde tem um monte de profissionais, Cisadmes, por exemplo, que estão nos servidores cuidando ou ele vai invadir um usuário comum pra pegar o usuário que vai acessar um banco ou algo do tipo? Ele vai invadir quem? Vai tentar botar um software malicioso em usuário final, que é bem mais fácil infectar, né? O usuário final sempre é mais desleixado, por assim dizer, tá? Então, eles vão tentar sempre infectar os usuários de Windows, que é uma fatia do bolo maior, por exemplo. A gente não tem tantos softwares maliciosos. Eu, todo esse tempo que eu uso o Linux, eu nunca me deparei com um software malicioso, tá? E, normalmente, o usuário de Linux, ele é mais, não é que experto assim, mas ele é mais cuidadoso no que ele executa, tá? Porque ele sabe que saiu do repostor, da distribuição dele, já é algo que se tomar cuidado e verificar o que vai acontecer lá por trás. A gente tende também, tem uma grande tendência a trabalhar, não somente, mas na sua grande parte, com programas que são de software livre, de código aberto, tá? Então, a gente tende a trabalhar com esse tipo de aplicativo ou usar alternativa a softwares proprietários, por exemplo, né? Tem essa questão também. E assim, ó, quando eu posso, preciso utilizar um antivírus, Jeff? Cara, quando você trabalha com Windows e Linux, né? Você pega um pendrive lá do Windows, por exemplo, é bom você usar um clamável, por exemplo, pra dar uma escaneada, ver se tem alguma coisa, né? Ou vice-versa, de Linux pra Windows, você botou num pendrive algum software, alguma coisa assim, algum documento, é bom escanear antes de passar de um sistema pro outro, tá? Eu não vejo outra regra a seguir a não ser essa, né? Normalmente, você usa um clamável pra dar uma pequena varredura ali naquele arquivo quando o usuário trabalha com dois tipos de sistemas operacionais, né? Windows e Linux, por exemplo, tá? E mais uma questão aqui, o próprio antivírus, ele é um vírus, né? Tem que tomar cuidado nessa parte aí, galera. É um vírus. Então, no meu ponto de vista, galera, tem tudo isso, Linux. A questão da arquitetura dele que é diferente, o design que é pensado por segurança, a questão de permissões, então basicamente é isso, tá bom? Se você tem um outro ponto a dizer aí, bota aí no comentário, beleza? Eu espero a sua resposta. E não esqueça o meu pacotão de cursos, tá? Meu pacote de cursos, meus cursos ao vírus também, estão todos em promoção. Tudo 30 reais, cara. Aproveita lá e venha ser meu aluno. Tem certificação em todos os cursos com certificação no final. O link tá aí na descrição. É somente 30 reais, por exemplo, um pacotão com 8 cursos. Mais 115 horas de cursos pra você aprender sobre Linux, como criar um site, por exemplo, criar a sua prova de investidor de pacotes, por aí vai. Link aí na descrição. Abração a todo mundo e fui!